Olá pessoal, este é o canal Naldo Lissati, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês o manual do usuário do receptor VT4200HD, é um receptor e antena parabólica da banda C, muitas pessoas tem o receptor porém não tem o manual, então cada página que eu estiver virando, caso vocês queiram usar o manual é só pausar o vídeo e ler o que está escrito, ok? Então vamos lá, aqui na primeira página temos o índice, cada página vou parar um pouquinho, mas caso vocês queiram, vocês vão pausando para ler o manual, página 2, ok? Vou pegar aqui que fica melhor desse jeito assim, introdução de segurança, aviso, aqui introdução, não é uma coisa muito interessante não, aqui sim, painel frontal, certo? Painel frontal do aparelho, as funções, lembrando caso vocês queiram ver corretamente o vídeo, só pausar o vídeo para poder ler, ok? O painel traseiro, ligação e instalação do receptor, monitor, essa é a página 4, controle remoto, esse que é o mais importante, né? Primeiro aqui, a parte de cima aqui e a parte de baixo, o manual, aqui tem stand-by, mute, botão, vermelho, verde e amarelo, o que que serve, né? É acelerar música, próximo, subtítulo, menu, enfim, aqui está tudo sobre o controle remoto, na página 5, agora a página 6, configuração do modo analógico, configuração do modo analógico, certo? Aqui, busca cega, isso aqui é importante, hein? Busca cega dos canais analógicos, sintonia automática, sintonia automática dos canais analógicos, certo? Aqui apenas o sistema analógico, é a página 6. vamos para a página 7, apontamento da antena, a parte de cima, a parte de baixo aqui, adicionar canais analógicos, também importante aqui, vamos avisar bem aqui, agora a configuração do modo digital, instalação, configuração da antena, LNB extensão, os tipos, chave de sec, página 8 aqui, página 9, procura automática, também importante aqui, busca cega, procura automática e busca cega, lembrando novamente, caso queiram ler certinho, só pausar o vídeo e ler certinho, ok? estou apenas filmando para mostrar, mas para vocês usarem o manual tem que pausar o vídeo, canal, definir os canais favoritos, né? aqui a página 9, editar canal, mover canal, bloquear canal, pular canal, apagar canal, definir PID, né? e o sistema, data, hora, configuração de vídeo, quase não se usa isso aqui, né? mais configurações aqui, ó, também poucos irá se usar, dispositivo USB, que é multimídia para ouvir músicas, ver fotos, assistir vídeo, né? gravar, certo? aqui é importante, esse é o multimídia, página 11, na página 12, gravação, aqui também é legal, gravação, né? passou um pouco aí, melhorou, vamos gravar um programa, né? timer, pausar o programa que está sendo visto, né? essa aqui é a página 12, e a página 13 tem as especificações técnicas aqui, certo? aqui também é só a especificação mesmo, não se vai se usar muito como manual, não página 14 também, no modo digital, especificações técnicas, certificado e garantia e aqui no final VisionTech bom, este é o manual do receptor VisionTech VT4200, certo? é só você ir pausando as partes que interessa a vocês e poder usar no seu receptor para você que não tem o manual, ok? forte abraço a todos, compartilhe os nossos vídeos dê um joinha e ajude a divulgar o nosso canal até o próximo vídeo, forte abraço a todos e aí e aí e aí e aí